Fala do Passa Mal Fala do Passa Mal, rapaz Quem mandou você mentir Você vai se machucar Novamente aqui estou Você vai ter que me aturar Fala do Passa Mal, rapaz Fala do Passa Mal Fala do Passa Mal, rapaz Quem mandou você mentir Você vai se machucar Novamente aqui estou Você vai ter que me aturar Que malandro é você Que não sabe o que diz Cuidado que muita mentira Você pode perder o nariz Olha eu vou te dar um alô Que é pra você se mancar Olha eu vou te dar um alô Que é pra você se mancar Se você saiu por aí E não conseguiu arranjar alguém Deixe que alguém saia por aí E consiga arranjar você Porque Fala do Passa Mal, rapaz Música